Chegou a hora da sua participação aqui no SP Record, é o quadro Você no SP. A primeira imagem de hoje é de um cachorrinho muito companheiro. O Bruce acompanha o Diego todos os dias no trabalho no campo. O Bruce faz companhia para o Diego e ainda aproveita o passeio de trator. Eles moram em São Lourenço do Turvo, distrito de Matão. Agora tem a hora do banho do Pato Chicão. Todo dia o Chicão aproveita o balde no chão para se refrescar. Quem mandou essa imagem para a gente foi a Sandra Busoli. Ela mora em Córrego Rico, distrito de Jabuticabau. A gente termina com a participação enviada pela Marilda Ferreira. Ela registrou a beleza das flores que cultiva no sítio Lambari, em patrocínio paulista. A Marilda escreveu para a gente e ofereceu essas flores para toda a equipe do SP Record. A gente agradece o carinho, Marilda. Participe você também do Você no SP. Mande o seu vídeo para o WhatsApp da Record TV no número 16 99305 4405. Dizendo o seu nome, o nome de quem aparece no vídeo e o nome da cidade onde você mora. Para você rever essas participações e compartilhar com os amigos, é só acessar o site da Record TV Interior SP. Obrigado. 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 Obrigado.